Música Essa experiência de estar diante da proposta de um objeto artístico, né, de uma experiência e falar Nossa, de repente o mundo lá fora, ele é interrompido Música Quando eu sonhei em ingressar num curso superior e olhei as opções, digamos assim, no cardápio da universidade, eu me identifiquei com as descrições do que era aquele curso de belas artes, mas eu definitivamente não tinha noção do que se tratava. Então, essa aproximação com a arte, ela é um pouco oblíqua. Esses dias mesmo, lembrando das minhas aulas de desenho de perspectiva, desenho de paisagem, Mas mais instigante para mim do que aprender aquelas técnicas e aquela história das artes, né, era pensar que existia aquele tempo para fazer essa atividade, né, E esse tempo era muito contrastante com o tempo que eu tinha como alguém residindo em Guarapé, enfim. Eu tentava reproduzir essa experiência do tempo, do tempo que eu tinha dentro da escola E do tempo que eu tinha na minha cidade pequena. Eu acredito que até hoje, para mim, essa experiência é uma experiência marcante. Eu acho que essa experiência do tempo é uma das mais marcantes para mim. Bom, eu não me formei nesse curso, eu não consegui escapar a estatística dos alunos que acabam abandonando o curso superior por causa da necessidade de trabalho, Mas isso não me impediu que eu continuasse a pensar minha produção artística. Eu acabei encontrando um grupo de ativistas e artistas, Pessoas que se envolveram dentro de um programa importante para a cultura popular brasileira, Que é o programa Cultura Viva, do qual eu fiz parte por alguns anos. E isso me fez vir morar em São Paulo. E isso acabou me levando a conhecer outras pessoas, como o Emmanuel Araújo, no Museu Afro-Brasil. Participei de uma amostra coletiva com um trabalho que hoje pertence ao acervo do museu. É um trabalho onde eu utilizo filtros de coacafé como suporte para impressão de imagens em xilogravura. Esse trabalho esteve na parede do museu por muito tempo. E foi uma espécie de porta de entrada para uma série de outras exposições relevantes que eu participei. E me fez entender também um lugar possível de debate político dentro das artes visuais. Um debate que traga questões relacionadas não só à identidade negra, mas também ao racismo. Eu trabalhava na faculdade de medicina da UFMG como bolsista, enfim. E eu pude trabalhar numa salinha da biblioteca da faculdade de medicina, fazendo o restauro dos livros. E nesse espaço os alunos esqueciam e perdiam essas carteiras de identidade. Então eu fui guardando essas imagens e naquele período eu percebi que as peles muito escuras ficavam irreconhecíveis durante as fotocópias. E as peles claras ficavam nítidas. Mas se você aumentava o contraste para que o rosto negro aparecesse, as informações do documento desapareciam. Então o navio negreiro é feito com cerca de 3 mil caixinhas de fósforo, onde eu uso essas imagens, mas de diferentes gradações de contraste. E esse apagamento que é feito por um processo técnico, ele é uma espécie de ilustração do racismo tecnológico. E eu queria expor isso de alguma forma. E o jeito foi pensar em outro aparato técnico, que foi o tráfico negreiro. Esse processo que também foi de extremo avanço tecnológico para a época e que resultou na objetificação desses indivíduos e que a herança disso se vê nessas imagens também. E eu expus esse trabalho pela primeira vez em São Paulo e única vez no Sesc Santo André. Minha dissertação de mestrado, que se chama Lembrança de Inhotim, se trata de uma intervenção nessa pequena cidade que fica às margens da BR-381, pela qual a gente precisa cruzar para chegar tanto a BH, para quem vem de São Paulo, quanto para quem vai até o Centro de Arte Contemporânea, Inhotim. Mas, diferente do nome atribuído a esse Centro de Arte, em Inhotim eu escrevo como se escrevia o nome de uma comunidade, fazendo uso do nome que era atribuído ao Sir Timothy, o proprietário dessa espécie de área de exploração de ouro e outras riquezas minerais durante o período colonial, que tinha como parte da sua propriedade uma série de escravos, escravizados. E é justamente a comunidade de descendentes desses escravizados que dá nome a esse lugar de Inhotim. Então, o Centro de Arte Contemporânea acaba absorvendo esse nome para si. Então, o objeto que dá nome, que recebe esse nome, Inhotim, ele nada mais é do que um chup-chup. Ele é um sacolé, um geladinho, feito com o resto do minério que caía dos caminhões que trafegavam pela região e cimento. Ele tem uma forma, que é uma forma muito popular, que é uma forma que muita gente conhece, mas que de uma determinada classe social e de um determinado universo cultural também. Não é uma forma universal. Isso também me atraía nessa experiência, porque a universalidade da arte também é uma coisa que me atrai. Ou, melhor dizendo, a falta dessa universalidade, a falta dessa ideia. O que eu vejo sobre um objeto de arte e o que você vê sobre um objeto de arte tem muito a ver com o seu repertório individual, o meu repertório individual. E trazer uma fricção disso é um dos meus objetivos com esse objeto. Esse objeto, esse objeto feito com minério e cimento, ele é distribuído gratuitamente por essa vizinhança. Eles são convidados a especular sobre esse objeto. Então, colocar o objeto de arte com um preço mínimo de R$ 4,99 e observar como que esses agentes de diferentes universos, desde pastores evangélicos, professoras, vendedoras de bala, professores universitários, críticos de arte, curadores, artistas contemporâneos, de como essas pessoas olham para esse objeto e passam a refletir sobre quem pode ganhar dinheiro com a arte e como é que se dão essas operações de valorização do objeto de arte. O meu interesse era trazer esse debate que é tão complexo e tão ardiloso do universo das artes visuais para esse campo da minha realidade comunitária, da realidade das pessoas que me viram fazer esse trânsito desses bairros até uma escola de arte e me perguntar durante as viagens de ônibus, mas por que você está estudando arte? A intervenção consistiu numa grande festa, para que as pessoas tenham ver outros trabalhos, ver esse objeto inscrito dentro de uma cena típica das artes contemporâneas, mas com uma dinâmica um pouco diferente. A minha intenção era criar uma ruptura das narrativas que atribuem ora o nhotim apenas ao centro de arte contemporânea, ora o nhotim a esse passado colonial associado à escravidão e ao trabalho da mineração. Essa imagem aqui é uma imagem aérea da área de exploração de minéria, que parte dela hoje está coberta pela lama que estourou da barragem de Brumadinho. O uso da palavra vermelho, onde vermelho no Brasil continua sendo uma cor perigosa, uma cor que causa o pânico de alguns. Eu acho que o vermelho tem se tornado uma espécie de imagem daquilo que a gente não quer ver. Eu fiz uma residência no Project Road Houses, que fica em Houston. Um projeto muito bonito que existe há uns 25 anos, onde cada ano eles convidam artistas negros para realizar intervenções do que foram casinhas populares em Houston. Foi um trabalho muito legal, porque foi uma tentativa de repetir a lembrança de nhotim. Então, além de chup-chupes, nós também tivemos atividades coletivas, e eu pude construir uma espécie de céu laranja nesse espaço. Então, essa associação do laranja a questões climáticas, para mim, começa a ficar mais evidente a partir desse momento. Que essas imagens vão se adicionando a alguns dos meus trabalhos, não por uma questão apenas colorística, mas porque elas têm um encaixe que é de um estado de emergência. E eu acredito que, obviamente, essa cor não me pertence. Eu não estou aqui dizendo que eu sou dono do laranja como o azul e Vince Klein. Não é uma discussão desse campo. É uma discussão sobre um estado de emergência, que eu acredito que, como artista, eu posso ajudar outras pessoas a avaliarem junto comigo. E utilizarem do seu senso crítico e ver se o que eu estou propondo faz sentido. Eu fiz uma experiência inspirada no Heitor dos Prazeres. E me atrai muito essas impressões simples de estêncil, com esses efeitos holográficos, e dialogam com esse imaginário dos mapas das temperaturas climáticas. Então, eu tenho investigado essas imagens que traduzem o interior, e não mais apenas a pele como índice de identificação, mas isso que está por dentro. Para mim, é algo assustador e, ao mesmo tempo, fascinante. Porque, de repente, talvez a pele não seja mais a única fronteira. De repente, o que eu sinto como emoção pode ser o elemento que me exclui dessa sociedade, me exclui de um lugar, de uma ocupação. Enfim, isso não é ficção científica. Nós estamos bem próximos disso. Nós estamos bem próximos. Nós estamos bem próximos.